E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, a entender as movimentações para você ter clareza no momento da sua entrada. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Tentei entrar com mais duas taxas aqui enquanto a gente conversa, não deu tempo. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender realmente sobre análise gráfica, como entender o gráfico, como saber fazer a sua entrada. A primeira entradinha que eu fiz aqui, ele está querendo fazer um rompimento na região. Eu vou deixar aberto aqui só por precaução, porque se ele fechar, se ele me der um loss ali, se ele fechar positivo, aquele Kendo ali, eu entro vendido novamente. Nem precisou, né, pessoal? Nem precisou. Entradinha perfeita, tá? Você que está chegando agora aqui, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Deixe o seu like para que você não perca nada, nada, nada do que acontece aqui no canal. Inclusive, nós vamos analisar o que aconteceu agora aqui. Antes disso, eu deixo aqui no canal este book inteiramente grátis para baixar e estudar. Você que está chegando agora, que aprendeu um pouco mais sobre padrões de velas, você pode baixar este book. São 36 páginas, 16 padrões de velas para estudar. Ele está aqui, ó, num link lá na descrição do meu canal, no meu canal do Telegram, onde você pode acessar e visualizar ele e fazer o download para o seu computador. Assim como o meu Instagram, o meu WhatsApp e o link para você fazer parte do treinamento, acesso ao treinamento. Abaixo de cada videoaula também você encontra, tá, todos esses links aí. Então, aqui é o meu canal do Instagram, ó, só para você ficar ciente. Cá do Rinaldi, aqui tem resultados dos alunos. 60% de desconto, que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, para você que quer fazer parte do treinamento. E um link de mensagens aqui, caso você tenha alguma dúvida a respeito do treinamento, pessoal. Tá bom? Para você que quer fazer parte. Aqui, ó, quando você entrar no canal do Telegram, você tem aqui a mensagem fixada, clica sobre ela. Tem dois links aqui para você utilizar para fazer download, tá. Faz o download, aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o José, batendo meta. Aqui você vê o Murilo, ó, batendo meta também. Ele utiliza a ferramenta Hunter, aqui o indicador, que eu explico lá no módulo 13 como funciona. Então, você que chegou no módulo 13 e quer saber um pouco mais ou quer fazer acesso, é só entrar em contato comigo. Aqui o Michael, batendo meta. Um loss apenas ali. Perfeito. Outro Michael, outro aluno Michael. Quatro taxas nesse contexto. Meus parabéns. Aqui você vê o Lucas, ó. O Lucas, uma entrada só. Essa entrada do Lucas aqui, praticamente, tem gente aí que trabalha 15 dias no mês para fazer o mesmo valor que ele, que ele trabalhou, né, a pessoa que trabalhou convencionalmente, ele em um minuto ali fazendo essa expressão. Então, ele diz assim, ó, Lucas, é com gratidão eu poder estar compartilhando meus resultados, que para mim são extremamente expressivos. Pelo conteúdo que o senhor passa no treinamento que muda a vida das pessoas positivamente. Depois de muito estudo de dedicação, qualquer um que está no treinamento pode chegar a lugares extraordinários com o trade. Presta atenção no que o Lucas falou. Primeiro ele fala do conteúdo, que realmente muda a vida da pessoa. Depois ele diz da dedicação pessoal e que o trade pode mudar a vida de uma pessoa. Perfeito. Aqui, ó, está aliado conteúdo, dedicação e disciplina na aplicação. Qual é o resultado disso? Ter resultados, tá? Ter resultados. Então, não basta só a aplicação do professor em transmitir conteúdo. Depende do aluno também buscar essa dedicação. Reginaldo aqui, ó, uma entradinha aqui, batendo meta. Show de wins, né, Reginaldo? Olha aqui o Eric, ó, 13 a 2. Aqui você vê o Mário. O Mário é aluno nosso, mora lá nos Estados Unidos, ó, 5 a 1. Começando agora um treinamento, faz pouco tempo. O Márcio aqui, ó, fazendo entradas de 100 para 200, batendo sua meta. Aula que eu subo todos os dias aqui, pessoal. Gilson batendo meta. Eliezer batendo meta. Aqui a Ana, ó, ela faz uma declaração aqui, agradecendo pela minha dedicação como professor. E eu agradeço muito, né? Isso que me incentiva todo dia a trazer conteúdo aqui para o pessoal, a dar suporte no treinamento. Luiz aqui batendo meta em duas corretoras, utilizando também a ferramenta Hunter. Marcelo aqui batendo meta. Milton aqui, ó, batendo meta. O Milton é angolano, né, Milton? Lá, ó, 6 a 1. Saúde e paz para você também, Milton. O John aqui, ó, fazendo saques, um atrás do outro sem parar. Eric aqui batendo meta. Murilo novamente aqui. O José também. Você vê aqui alunos que batem meta todos os dias aqui. O Rodrigo também aqui, ó. Esse videozinho aqui do Rodrigo batendo meta. Ele diz assim, ó, tá lá, meta batida. Depois de dias sem operar devido à agenda cheia de eventos, voltando hoje. Claro, meta batida. Tudo isso primeiramente a Deus, depois dos seus conhecimentos. Hoje, no mundo que vivemos, onde falta empatia, o Senhor vem com o coração cheio de amor pelo próximo e nos passa esse conhecimento maravilhoso. Você é um homem de Deus, abençoado. Obrigado. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Obrigado, Rodrigo. Como eu falo para vocês, são testemunhos assim que me enchem de alegria para trazer conteúdo para vocês. O Emerson aqui, ó, batendo meta. Histórico de saque. Lindo, lindo. Pessoal, eu ia ficar o dia inteiro aqui mostrando para vocês, tá? Então, entra aí. Acompanhe os alunos também no canal do Telegram, tá? Não, é... Para você não perder, baixe o seu e-book lá. Faça o seu acesso no canal do Telegram, se você quiser, é claro, né? E baixe ali o e-book. Vai ser a entradinha que eu fiz aqui. Consegue perceber a entrada que eu fiz aqui? Região, ó. Região. O preço está fazendo o quê? O preço está travado aqui nesse movimento. Eu tenho aqui, ó, região de resistência. Deixa eu fechar uma linha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, região de resistência. E eu tenho aqui região de suporte, tá? Preço chegou nessa região, onde eu tenho aqui, ó, um outro movimento aqui. Então, tudo isso aqui faz região de resistência. Tudo isso aqui é uma região de resistência. Também conhecido como região de oferta. Então, região de resistência. Barra, oferta. Se o preço está nessa região... Escrevi errado, né? Região de resistência. Barra, oferta. Se o preço está nessa região, o pensamento é venda, tá? É venda. De acordo com o contexto que o gráfico me mostra. Espero o preço chegar lá. Entradinha perfeita, movimento perfeito. E está lá a primeira entrada no movimento. Tinha aberto aqui o EURUSD pela segunda vez, né? Pelo movimento. Ainda falei, se ele fizer esse movimento aí, eu vou pensar em... Vou fazer uma venda de novo aqui, pessoal. Vou fazer uma venda de novo. O preço está travado ali naquela região. Lembrando que ele pode romper a qualquer momento ali, para qualquer lugar. Mas vou fazer uma entradinha ali de venda. Vamos acreditar ainda no movimento ali, que ele possa fazer mais uma pequena correção. Se ele romper, como ele está querendo romper, tranquilo. Entendo o que o gráfico está fazendo. Entendo a possibilidade de rompimento. Entendo que ele vai romper em algum momento. Ele já chegou nessa região. Uma, duas, três, quatro. A quinta vez que ele está chegando ali. Ele pode fazer rompimento ali? Claro que pode, tá? Então, para você ver um rompimento acontecendo aí de forma nua e crua. Vamos assim dizer. Rompimento acontecendo de forma nua e crua. Olha, eu vou tomar o loss aqui. Eu vou até abrir ele de novo. Para você ver. Vou pegar ele aqui no movimento. Vou pegar ele novamente subindo. Já tomo o loss. Está vendo aqui? Tomo o loss no movimento. Ele rompe realmente a região com muita força ali no movimento. Aqui tem duas possibilidades que eu posso fazer. Eu posso entrar já no rompimento aqui por ter um vácuo livre. Ou eu posso esperar o movimento da onda. Eu optei por fazer uma entrada já no rompimento. Vamos ver, tá? Vamos ver aqui. Eu vou ver se eu pego mais duas taxas. Não peguei. Ele não fez movimento. O que pode acontecer aqui é ele fazer o movimento esperado. O que eu esperava que fosse pelo menos mais um candle. Porque tem um vácuo aqui da região. Por isso que eu entrei com mais taxas, pessoal. Pena que ele não computou. Você consegue perceber aqui que tem um espaço para o preço caminhar? Então, nessa situação de vácuo livre, eu posso continuar o meu movimento, tá? Esperando... Perdão. Esperando a região. Entradinha tranquila, tá? Por isso que eu entrei pesado ali, ó. Pena que ele segurou. Preço rompe região. Que foi onde eu entrei, ó. Eu entrei. O preço rompeu bem aqui. Quando ele faz esse movimento, o que eu vejo aqui, ó? Existe um vácuo livre. O que é um vácuo livre, pessoal? Não tem nenhum empecilho de topo ou suporte em relação a esse movimento. Ou seja, ele tem espaço para o gráfico caminhar, para o preço caminhar. Então, eu entro comprado, entro com mais duas taxas, mas não dá tempo de computar, tá bom? Infelizmente. Então, ó. O loss que eu tomei aqui no rompimento. Não falei para você a respeito do rompimento? Esse rompimento poderia acontecer? Poderia. Porque, ó. O preço fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete toques aqui nessa região. Ele poderia tanto romper para cá, como romper para cá. Ainda, a regra era que ele rompesse para cá, mas existe a possibilidade dele romper para cá. Aí são movimentos diferenciados no gráfico, mas que a gente estuda perfeitamente. Então, essa hipótese poderia acontecer. Ah, Cadu, mas por que romper? Você falou que ele deu tantos toques nessa região e tal. Porque, conhece aquela frase? Água, água, mola em pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos isso. Então, ele vai ficar se chocando aqui, ó. Ele faz uma mola propulsora e uma hora ele explode para cima ou para baixo. E aí tem os movimentos técnicos. Tem tanto o movimento técnico para cima, como o movimento técnico para baixo. Aí depende do movimento que ele for fazer. Aí você, de acordo com o movimento que ele vai fazer, você tem sua entrada, tá bom? Então, ó. Primeira entradinha aqui em Euro USD, venda na região. Tentei fazer mais uma venda na região, ele rompe. Quando ele rompe, ele faz um movimento lindo de continuação de preço, continua o preço ali na região. Agora ele está ali na região fazendo uma movimentação bem interessante, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Vou tentar pegar ele aqui na continuidade do movimento. Na expectativa dele fazer essa movimentação de alta aqui, tá? Vamos ver se ele vai ter força para isso. A expectativa é que ele tenha, que ele tenha força para isso, para fazer esse movimento. Vou pegar com mais uma taxa aqui. Vamos ver se computou, duas taxas computou. Para que ele faça essa movimentação de alta. O gráfico, pessoal, eu falo isso todos os dias para vocês, né? O que eu preciso ter no gráfico? Eu preciso ter uma movimentação técnica para aquele movimento que ele está fazendo. Então, o que eu preciso fazer no gráfico? Eu preciso aguardar o movimento técnico. Eu não posso fazer um movimento técnico sem ter um movimento técnico. Você entendeu? Está lá, ó. Perfeito. Conseguiu entender? Ó, vamos lá. O preço está nessa região, né? Vamos fazer essa movimentação aqui para você entender. O preço está nessa região. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um suporte, correto? E eu tenho uma resistência. Essa resistência, que eu já disse para vocês, ó, que faz uma movimentação bem clara ali. Eu já tinha feito uns trades nessa região de resistência aqui. Você já tinha visto eu fazer uns movimentos nessa resistência. Porém, o preço já tinha tocado tantas vezes aqui no gráfico, que quando eu entrei aqui, ó, nesse fechamento, novamente, deste candle, eu tomo um loss ali. Perfeito. Por quê? O preço faz o movimento de inclinação e força do gráfico, demonstra isso através desse candle, só que ele rompe bem no momento que eu entrei no trade, né? Bem no momento que eu rompei. Entrei. Quando eu entrei vendido aqui nessa região, ainda existia a possibilidade da correção nessa região de resistência, tá? Por quê? É uma região, é uma região de resistência, é uma região de oferta, é um movimento que ele pode segurar o preço. Quando esse movimento rompe essa região, eu já mudo a minha expectativa. Quando ele rompe, ele já começa a fazer o quê? Um canal acima. Perfeito? Perfeito. O que que acontece, então? Aqui já se forma uma nova região de suporte. E eu vejo aqui, então, o movimento de suporte. O que que é o movimento de suporte acontecendo? O movimento de suporte é que existe aqui uma região de suporte, suporte, ou aquilo que nós chamamos de região de demanda. O preço, ele está barato, ele está mostrando para você que ele precisa ser comprado, e ele entra aqui, ó, um candle de força. Um candle de força. A partir do momento que entra esse candle de força, eu já começo a entender o quê? Que o ativo está comprando. De que forma, pessoal? Está comprando o preço. Então, ó, se eu traçar aqui, ó, um desenho do canal, eu já sei que por mais que o preço poderia estar aqui num valor zero, o preço caminhou aqui e veio para um valor três, o preço caminhou aqui para um valor cinco, e o que que o preço está querendo buscar? Ele está querendo buscar aqui, ó, um valor sete, quiçá um valor dez. Então, se eu entender que a escala de movimentação do preço começou a trabalhar comprado, eu já tenho aqui, ó, os movimentos que eu posso começar a trabalhar comprado. Onde eu posso trabalhar comprado? E as regiões que eu já posso trabalhar vendido a partir do movimento, o quê? Do esforço e resultado desta tendência que se iniciou. Então, quando surge um candle como esse aqui, ó, um candle como esse aqui, que não tem expressão, ele não tem aquele movimento que você diz assim, nossa, que movimento maravilhoso, esse preço vai retornar para a região, ele vai voltar para o canal. Não, pessoal, pelo contrário. Ele é apenas um pullback de movimento. Então, eu chego aqui e entro novamente. E ali já entro com duas taxas, tá? Para pegar esse movimento de continuação do preço. Após um movimento de pullback, após um movimento de mitigação, eu sigo a técnica seguindo a tendência. Simples assim, pessoal. Simples assim. Ou seja, o gráfico, e olha o que está acontecendo, foi embora, né? Perfeito? Perfeito. Se você analisar o gráfico, você pensa assim, poxa, Cadu, esse loss que você tomou aqui, você tomou de bobeira, né? Porque você ainda tentou corrigir o preço aqui, bem na hora do rompimento. Pois bem, não teria como eu saber aqui se iria fazer um rompimento mesmo ou não. Porque eu olhei aqui, candle de fraqueza, olhei volume, olhei região, né? Deixa eu voltar lá onde está o loss para ficar mais claro, ó. Eu olhei aqui, ó, região, eu olhei candle de fraqueza, eu olhei volume, tinha tudo para que esse preço ainda se concentrasse, pelo menos, em mais um movimento aqui. Mas como eu digo para você, que por mais que a gente analise, alguns movimentos podem nos tirar do trade, o que acontece? Quando entra um preço como esse, assim, pessoal, quando entra um candle como esse, explodindo tudo, é uma movimentação, é um posicionamento colocado no mercado que entra volatilidade no gráfico. O que é entrar volatilidade? É entrar dinheiro, entrar grana. Ou seja, dá uma olhada. Por isso que houve esse rompimento, porque entra movimento no mercado, entra dinheiro no mercado. Olha a diferença do tamanho desses candles aqui e olha a diferença do tamanho desses candles. Quando eu digo para você que na análise gráfica, você acaba não analisando o gráfico e acaba tomando um loss, mas não é por culpa sua, mas é porque são movimentos que ali não tem como você saber. Eu não tenho como saber que vai entrar volatilidade exatamente aqui, a não ser que teve um evento, uma notícia, alguma coisa que eu não olhei. Correto? Correto. Então, isso pode acontecer. Esses rompimentos nessas regiões assim, como aconteceu agora, ele pode acontecer com base no que eu estou falando. Mas é simples, pessoal. Tomou um loss. Qual o problema de tomar um loss? Nenhum. Aciona gerenciamento. Então, aqui, eu tinha feito uma entrada, perdão. Segunda entrada, tomo loss. O que aconteceu? Aqui, eu estava um a um. Só que eu trabalho com porcentagem, né? A gente trabalha aqui, por porcentagem de lucro, não simplesmente por entradas. Então, bastasse eu fazer dois a um para eu bater minha meta, tá? Não precisava fazer mais entradas. Vou lá, entendo o que o gráfico está fazendo, contextualmente, compreendo a movimentação, contextualmente, entendo o que o gráfico está fazendo movimento, e agora eu sei que eu posso comprar o ativo. A partir do momento, como eu disse para vocês, que eu expliquei aqui, recapitulando, candle de força, vácuo livre, eu tenho até uma região aqui, ó, que eu posso seguir com o movimento do preço. Só seguir tendência, pessoal. Na regra gráfica, nós seguimos tendências. Por que que eu corrijo uma tendência? É exceção. Eu já falei isso aqui. Deixa eu respirar. Eu já falei isso aqui, não sei quantas vezes, tá? Não sei. Mas nós continuamos tendência. Correções são exceções. Continuo tendência, sigo o movimento de tendência. Espero ela fazer um movimento de impulsionamento. Por quê? Ela faz primeira movimentação, ó. Primeira movimentação. Quando ela faz esse pequeno pullback aqui, sem força de volume, ela está fazendo o que? A mitigação do segundo movimento, ou terceira pernada, que é a mais forte aqui do movimento. Ó a dica linda aqui que eu estou deixando para você. Tanto é que você olha que essa terceira pernada é maior que essa primeira aqui. Tá? Então, eu pego na veia o movimento. O que que é pegar na veia? É pegar no movimento da ignição, do movimento da tendência. Isso é trabalhar a tendência, pessoal. Isso é saber operar continuidade. Isso é saber aplicar o preço. É você encaixar tudo aquilo que nós analisamos e aprendemos na análise gráfica a seu favor. Então, nós conseguimos compreender o movimento, nós conseguimos encaixar o movimento e nós conseguimos, de acordo com aquilo que a análise gráfica nos diz, que o preço prediz, o preço passado prediz o futuro. Então, nós sabemos ali que se tem espaço de continuidade, que se tem espaço de continuação, existe possibilidade de entrada. E aí, o que que eu faço? Eu já entro com mais uma taxa ali. Ao invés de uma só, entro com mais uma taxa. Olha novamente. Preço faz movimento de impulsionamento, ó. Primeira impulsão, corrige. Segunda impulsão, ó. Faz preço. Pessoal, isso aqui, ó, é pullback, tá? Isso aqui não tem força de movimentação. Isso aqui não é um candle forte, não tem volume para se fazer movimento. É simplesmente um pullback, tá? Pullback do quê? Da continuação do movimento. Novamente faz pullback, novamente o preço, ó. Continua pela terceira movimentação de impulsão. Então, o gráfico em si é você ter disciplina, paciência. E aplicar o quê? Aquilo que você sabe. Ah, Cadu, mas eu não sei. Então, você precisa estudar. Então, desde o primeiro movimento aqui que eu fiz de entrada, ó, até os demais movimentos, esse rompimento aqui, né? Êêê, rompimento lindo. Ó, olha aqui agora o que ele está fazendo. Eu continuei o movimento. Agora, olha aqui o que eu tinha acabado de falar para você. Olha esse movimento. Olha esse movimento perto deste movimento. Existe alguma coisa diferente aí? Existe. Ah, Cadu, o preço está falhando? Não sei. Ainda não dá para saber. Mas, ó, olha o que fez esse candle aqui. Olha a possibilidade de volume que ele está fazendo. Ah, aí eu já começo a enxergar o gráfico de outra forma. Aí eu começo a entender o gráfico de outra forma. Mas aí são outros requisitos, outros pensamentos que eu tenho que ver, outras formas de analisar o gráfico. Agora, se você quer realmente aprender como analisar uma tendência e trabalhar uma tendência de forma correta, você precisa entender esses conceitos de movimentação. Conceitos básicos, tá? Conceitos básicos de como aplicar o contexto gráfico na sua visão, na sua análise. Esses conceitos básicos, pessoal, você sempre vai estar ligado ao suporte e resistência, tendência. Esses movimentos de tendência ou suporte e resistência estão ligados dentro desse contexto gráfico, que eu sempre falo para vocês, que vão estar posicionados em regiões de suporte e resistência, onde vai existir aplicações de padrões de velas juntamente com a força do volume. Olha o movimento, ó. Nem mesmo esse candle gigante, mostrando um pouco de volume, conseguiu quebrar esse movimento de alta. Por quê? Porque o gráfico está comprado. Agora é óbvio, né? Se ele chegar aqui na região e começar a fazer movimentos assim, ó, aí, como você aluno sabe, aí eu mudo a minha expectativa de movimentação. Olha só como a tendência é forte, ó. Um movimento, dois movimentos, terceiro movimento. Agora, daqui para lá, tudo pode acontecer. Pode haver uma falha, pode haver quebra de movimento. E aí, eu tenho que ficar de olho no movimento para justamente saber se eu posso continuar comprando ou se eu já mudo a minha ideia e eu começo a vender o ativo. Tá bom, pessoal? Entenderam um pouco dos movimentos de hoje? Fiz aí quatro entradinhas. Aquele rompimento lindo que eu tomei, uma tinta bem linda. Fechando aí com quatro a um. Espero que eu tenha podido transmitir um pouco mais de conhecimento para você. Hoje falamos um pouco de contexto gráfico, falamos um pouco de tendência, né? Mas o carro-chefe aqui, ó, falamos um pouco de tendência. Se você chegou até o final da aula, se você acompanhou até o final, escreve nos comentários aí tendência. Isso vai mostrar para mim que você está assistindo a aula, está acompanhando a aula, está valendo, valer a pena eu trazer conteúdo para você para que você também cresça em conhecimento, que as escamas dos olhos caem para que você enxergue novamente ou de forma correta como realmente o gráfico funciona. E aí você vai ter disciplina e aplicação técnica em tudo aquilo que você pode fazer diante do gráfico, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Por gentileza, tá? A única coisa que eu peço a você, um like, um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Quer vir para o treinamento? Os links estão aí abaixo, estão na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim. Você será muito bem-vindo no treinamento, tem suporte diretamente comigo. E lá eu vou fazer, transmitir todo o meu conhecimento para que você realmente consiga entender o que você faz de errado, por que você fica entregando dinheiro para a corretora, por que você não tem consistência. E nós vamos corrigindo essas falhas aí até você entender como é que funciona o gráfico, tá bom? Quer fazer aquisição também da ferramenta Hunter? É só entrar em contato comigo. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto